Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se você estiver na hora certa, no lugar certo. A vida não exige da gente acúmulo de informação. É a diferença que vai fazer a diferença. Nós podemos ter um conhecimento do pescoço para cima. É um conhecimento abstrato que não leva a nada. E nós podemos ter um conhecimento que leva a competência de ação. Que é isso que a vida exige da gente. Competência de ação. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever. Mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Isso é um problema muito sério na área do conhecimento. O indivíduo faz um curso superior, pega ideias, congela essas ideias na cabeça. E como a dinâmica é muito grande, nós temos hoje, só na área de saúde, mais de 20 milhões de trabalhos científicos publicados. E publicam-se em torno, desse ano vai se publicar mais de 500 mil trabalhos científicos na área da saúde. Você imagine que mesmo que eu estude 24 horas por dia, ninguém teria condição de ler isso numa vida. Isso apenas por ano. Nós encontramos médicos que chegam lá, ainda com os conhecimentos obsoletos, aprendidos na faculdade de medicina, que não se modificaram mais. Eles congelam aquele conhecimento e pensam que vão poder sobreviver com eles o resto da vida. Mas a dinâmica mudou. Mudou muito. Porque primeiro nós temos a era da agricultura. Mandava no mundo quem tinha terra. Era o latifundiário que mandava. Era a era da agricultura. Depois surgiu a era industrial. Mandava no mundo quem tinha capital. Quem tinha dinheiro. Depois veio a era da informação. Passou a mandar no mundo quem tinha conhecimento. E agora nós deparamos com o novo mundo. Quem manda no mundo é quem sabe usar o mundo digital. Na área da saúde, na área médica, o que nos diferencia dos técnicos, não é só o teu conhecimento. É teu conhecimento por trás do conhecimento. Porque é desse jeito. Por que que se faz assim? Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por três palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver em Maringá hoje do que era 20 anos atrás. Ou em qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos num mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui a dez anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. Você vê, o mundo é totalmente incerto. Que nós temos que estar preparado para essa incerteza. Porque nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim. De repente o dólar sobe. De repente o dólar cai. Aí toda estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes. Uma nova forma de pensar. É dono do mundo, hoje, não quem sabe, mas quem aprende. porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu avô, do seu bisavô, você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que você vendia roda de carroça, roda de carruagem. se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem. Você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem. Mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir só de estudar, escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó, você planta ele no primeiro ano, ele não dá nada, no segundo ano, ele não dá nada, no terceiro ano, ele não dá nada, no quarto ano, ele não dá nada, no quinto ano, ele cresce doze metros acima do solo. De repente, doze metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. no segundo ano, ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano, ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano, ele não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano, existe uma raiz forte e grande, o suficiente, para manter doze metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens. que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por cinco anos. para ter o sucesso que ele tem e se colocar doze metros acima do solo. Paciência e persistência são duas características que distinguem o profissional do amador. Eu não sei e não sei que não sei. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora ou uma grande escritora e lança seu livro, o primeiro livro aos 76 anos de idade. Ela não sabe, ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente, nós temos o quarto que você sabe e você está consciente que você sabe o que você sabe. e isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova Iorque, e o comissário de bordo diz assim, senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou que tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza São de Salvo em Nova Iorque. Isso se chama competência de ação. No ensino superior, o que nós deveríamos estar fornecendo para os nossos alunos não é o conhecimento abstrato, porque esse entra num ouvido e sai no outro. Você que já se formou há mais de 10 anos, se eu trouxer você de volta para a sua faculdade e der para você a mesma última prova que você fez quando graduando, eu te garanto que você não tira metade da nota que você tirou naquela época, porque muito daquilo abstrato que você aprendeu já não existe mais no seu cérebro. O que realmente permaneceu é aquilo que você tem competência de ação. Se você aprendeu a nadar e tem 20 anos que você não nada, eu te colocar numa piscina aqui e você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 30 anos atrás e você não anda de bicicleta há mais de 20 anos, eu vou lhe trazer uma bicicleta e em poucos minutos você vai estar andando, porque aquilo ficou com você para o resto da vida. Aquilo traduz em competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento que tem que ser passado. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que três coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser ele não anda, ele precisa de saber, se não souber ele cai e precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação, o saber é a estratégia e o cabo de aço propriamente dito é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975 eu era dono de um hospital em Teófra Otona em Minas Gerais. Era uma sexta-feira o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo e chamasse outro. e ele disse eu já chamei dois médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei tá bom estou indo. Cheguei lá e encontrei um sujeito polonês que falava praticamente nada de português e na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital fiz um eletrocardiograma ele estava infartando levei ele para o hospital no caminho para o hospital ele me pergunta assim você conhece meu filho? eu falei quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard o nome dele é Peter Marocco eu não conheço o seu filho pessoalmente mas eu conheço os livros dele os trabalhos eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois o filho dele saiu de Boston Massachusetts e veio para Teófilo Ottoni ajudar a cuidar do pai e por incrível que pareça ele era casado com uma brasileira de Americana a São Paulo e falava português e nós fizemos amizade e eu vou encurtar a história e eu terminei em Harvard não pelo mérito mas pela oportunidade que a vida me deu naquele dia quando eu fui chamado ninguém falou para mim que eu ia atender o filho o pai do chefe de cardiologia de Harvard que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá não eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia naquele final de semana e pau cobaça na Bahia que eu estava programado olha que interessante a oportunidade ela vem fantasiada de problemas por trás do problema existe a oportunidade de esperando isso tem que ser ensinado para os jovens aprender a gostar de problemas porque os problemas são os nossos melhores amigos e você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão então você nos primeiros três, quatro minutos que você conhece alguém vai fazer uma diferença muito grande para você o modo como você se comporta porque nós temos dois tipos de poder nós temos o poder posicional que é o poder da posição que nós ocupamos você é general do exército todo mundo presta continência para você é domingo de manhã você dá de bermuda camiseta chinelo você vai até a banca de jornal comprar um jornal ninguém sabe quem você é a única coisa que vai se manifestar é o seu poder pessoal que é um poder linguístico a posição você pode perder você deixou de ser o CEO de uma empresa você deixou de ser o diretor de uma escola você deixou de ser um general do exército agora o poder pessoal você deixou de ser o capitão do comandante do avião isso são poderes posicionais são todos passageiros todos eles passam agora quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal no momento que essa pessoa abre a boca esse poder se manifesta a vida tem sempre o direito de nos surpreender com coisas boas ou com coisas ruins nós temos que estar aberto para essa perspectiva porque ela tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus se eu perguntasse para você quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje eu lhe garanto que pelo menos duas das três não foram programadas você não levantou acordou um dia e diz hoje eu vou conhecer alguém que eu vou começar a namorar que eu vou me apaixonar que eu vou me casar não foi assim você foi em algum lugar você conhecia alguém você namorou você apaixonou casou a empresa que você trabalha hoje você não acordou um dia e diz assim hoje eu vou responder um anúncio do jornal vou mandar o meu currículo vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar não de algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado olha que interessante a vida nos surpreende você tem que estar aberto para essa perspectiva porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90 a importância da meta per se não é atingi-la a meta nos ajuda a nos colocar em movimento e nesse processo de movimento num ângulo de 90 graus coisas muito mais importantes vão ocorrer você vai até o supermercado comprar um quilo de açúcar e quando você está na fila esperando para pagar o açúcar você começa a conversar com alguém alguém te dá uma ideia e você fatura um milhão de dólares você foi para comprar um quilo de açúcar e você saiu com a ideia de um milhão de dólares mas para isso acontecer nós temos que ter a mente aberta que a nossa mente é igual paraquedas só funciona aberto se o seu paraquedas não abrir você vai morrer a mente para funcionar a condição sine qua non é que ela tem uma mente aberta infelizmente nós somos aprendemos muito na faculdade uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro eu digo sempre que na faculdade de medicina que eu conheço muito bem nem tudo que é verdadeiro é ensinado e nem tudo que é ensinado é verdadeiro e o médico vai descobrir isso com o passar da vida isso tem que ser revolucionado isso tem que ser mostrado quanto na faculdade de medicina porque um erro ensinado vai custar vidas para muita gente você não sabe as consequências disso e hoje o bom o mundo virtual o mundo digital isso está acontecendo porque hoje o paciente ele chega ao consultório médico muitas vezes sabendo mais da doença dele do que o próprio médico e o médico tem que aprender a ter a humildade de ter ele como parceiro e colocar o paciente para estudar para ele já que o médico não tem tempo porque ele trabalha 14 horas por dia e já que tem 500 mil publicações por ano meio milhão de publicações na área da saúde por ano quem é que vai fazer esse trabalho? os pacientes que estão interessados nas suas próprias doenças então o médico tem que usar o paciente como parceiro como fonte de conhecimento e ter a humildade o suficiente para aprender com os pacientes isso tem que ter um ato de humildade para que isso ocorra e nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer ah eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo eu não posso fazer aquilo não estou perguntando o que você não pode eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está com o conhecimento que você tem tem que começar de algum lugar você não pode ficar esperando ser super 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 para começar você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo que vai nos ensinar porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência claro que se você aproveitar a experiência alheia encurta o processo de aprendizado mas nada impede que você aprenda por si próprio e hoje mais do que nunca há uma grande necessidade do autodidatismo que é você aprender por conta própria porque se você depende de um mestre para lhe ensinar você só chega onde o seu mestre chegou se você aprende a aprender sozinho que é uma coisa simples de fazer é só começar o céu é o limite o seu limite vai ser o seu potencial e nem todo mundo nasce com o mesmo potencial os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério são pessoas que nasceram viveram morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial e eu acho que se se é lhe dado um potencial e você não exercita esse potencial quando você chegar lá do outro lado quando você transcender o seu endereço cósmico eles vão te perguntar lá em cima o que você fez com esse potencial com essa habilidade que eu lhe dei você vai ser cobrado por isso que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela você imagina um peixe que nunca saiu da água você acha que ele sabe que ele vive na água não se ele nunca saiu da água ele não sabe o que que não é água ele sabe que ele vive na água ele tem que ter a consciência a experiência de viver fora da água como ele não saiu da água nunca ele nunca teve a experiência de sair da água então ele não sabe que ele vive na água essa analogia eu quero fazer pra você com paradigma o paradigma é muito simples houve uma época que a terra era chata quer dizer acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caia no final do mundo tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa pro porto se despedia do marido antes de voltar pra casa ela se vestia de preto que ela ia ficar de luto porque a maioria não voltava porque morria durante a viagem a maioria morria na realidade de escorbuto mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto deficiência de vitamina C mas muitos o navio afundavam e não voltavam e aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo o paradigma que nós vivemos hoje de que o mundo é redondo quando o mundo era plano era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo no mundo plano hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo no mundo redondo olha que interessante quando o paradigma mudou do mundo plano pro mundo redondo as possibilidades se multiplicaram aquilo que é impossível na sua vida hoje é impossível no paradigma que você está vivendo se você mudar o paradigma as possibilidades se multiplicam quando você tiver alguma coisa que você achar que é impossível ela é impossível no paradigma que você vive se você mudasse o paradigma como aconteceu aqui as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer certo você imagina por muitos e muitos e muitos anos existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos e isso era acreditado no mundo inteiro quando a Austrália foi descoberta pela primeira vez na história lá apareceu cisne preto então essa teoria de anos e anos e anos de que os cisnes eram brancos com um exemplo acabou a história se você não conhece a causa você não consegue reproduzir o efeito você pode ganhar dinheiro ficar rico se você tiver na hora certa no lugar certo eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de você se você ganha de novo porque pode acontecer que naquela quem tivesse naquela hora certa naquele lugar certo seja você ou seja outro ia acontecer pra quem tivesse naquele lugar certo na hora certa quero saber se poder tirar tudo que você tem se você consegue ganhar de novo aí você conhece o caminho das pedras se você não conhece a causa você não consegue na vida reproduzir os efeitos então se você está preocupado com a sua saúde que é a maior riqueza que você tem no mundo tem nada que pareça com isso eu tive a oportunidade de fazer pré e pós operatório durante três anos três anos o doutor Michael DeBake em Houston maior cirurgião cardíaca que o mundo já teve e ele recebia mais de 100 pacientes por dia eu cuidava daqueles que falavam portugueses daqueles que falavam espanhol e eram todas as pessoas multimilionárias que às vezes chegavam lá nos próprios aviões com vários seguranças e etc doentes e vão ver o doutor DeBake e naquela relação médico-paciente eles diziam pra mim assim doutor Ribeiro eu daria tudo o que eu tenho pra recuperar minha saúde eu daria toda a minha fortuna toda a minha riqueza pra recuperar minha saúde e você tem a saúde e às vezes não dá valor pra ela se você não tiver tempo pra cuidar da sua saúde um dia você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença se você fala assim ó eu sou muito ocupado eu não tenho tempo pra cuidar da minha saúde eu falo tudo bem não se preocupe um dia você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença eu vou dar pra você de presente agora uma pérola você vai pegar a pérola vai olhar pra ela na sua mão não vai ficar segurando ela por muito tempo você vai colocá-la no bolso daqui uma semana eu vou me encontrar com você vou lhe entregar uma segunda pérola de novo você vai colocá-la na sua mão não vai esperar muito tempo vai colocá-la no bolso daqui quinze dias eu me encontro com você pela terceira e última vez e te dou a terceira pérola e de novo você coloca ela no bolso daqui seis meses eu me encontro com você e pergunto assim onde é que estão as pérolas que eu te dei você vai dizer mais ou menos assim a primeira eu coloquei no criado mudo a mocinha que arruma lá em casa não viu jogou no lixo a segunda eu esqueci no bolso da calça a calça foi para lavanderia e voltou sem pérola e a terceira você não vai acreditar eu escondi de mim mesmo eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está não sei quantos de vocês já esconderam coisa de você mesmo está tão bem guardado que nunca mais você vai encontrar você imagina o seguinte só ao invés de eu lhe dar essas pérolas que você perdeu as três eu lhe desse de presente um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e eu me encontrasse com você daqui seis meses e perguntasse para você assim onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei você ia dizer assim ó elas estão aqui ó eu fiz delas um colar meus amigos as pérolas são ideias o cemitério está cheio de quem teve boas ideias ou não as implementou ou pior ainda implementou e quebrou a cara você não sabe o que é com a boa ideia pode estragar uma pessoa uma boa ideia pode estragar uma família no frigir dos ovos o que interessa não são as pérolas e sim o fio de nairo que segura elas é a diferença que vai fazer a diferença é você ter modelos então nesse poder do conhecimento é muito mais importante você ter o modelo do que o conhecimento per ser porque o modelo vai ficar ali com você por resto da vida enquanto que a informação ela desaparece do seu cérebro ela some igual as pérolas sabe onde é com a cadeira de balanço vai a lugar nenhum sabe por que ela oscila se você puser mais energia nela ela oscila mais mas olha aqui o meu cotovelo ela não sai do lugar aqui você deve conhecer gente assim você encontra passa-se o tempo você encontra de novo a pessoa está no mesmo lugar dessa vez vai não foi dessa vez vai não foi curado do outro lado isso aqui é um carro fórmula 1 carro fórmula 1 como você sabe é igual um avião ele não tem marcha ré ele só anda pra frente ele foi feito pra avançar então uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço você deve conhecer muitos e uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro fórmula 1 se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema não vai transformar uma cadeira de balanço num carro fórmula 1 então eu desenvolvi um modelo que eu quero compartilhar com você que eu chamo de um modelo de resolução de problemas que vai servir para você para o resto da vida eu reuni as trezentas e poucas pessoas que reportavam no meu departamento e disse para elas o seguinte a partir de hoje você só entra no meu escritório se você for capaz de me responder quatro perguntas primeiro eu vou te perguntar qual é o problema problema definido 50% resolvido você deve conhecer esse ditado problema definido 50% resolvido eu já participei de reuniões como você já participou onde depois de 40 minutos cada um tem um problema diferente na cabeça a definição do problema é crucial para a resolução do problema aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta quais são as causas do problema se o seu pneu dianteiro direito está gastando e você trocou o pneu e gastou de novo e você trocou o pneu e gastou de novo é melhor se alinhar as rodas que o problema está no alinhamento das rodas e aí o seu pneu direito adianteiro não vai gastar mais quais são as causas claro que quando eu pergunto para ele quais são as causas ele com os colegas começam a trabalhar começa a ter um trabalho em equipe terceiro vou perguntar para você quais são as possíveis soluções e de novo o trabalho em equipe vai surgir porque um vai conversar com o outro vai perguntar para outro vai ligar para um consultor e finalmente eu vou te perguntar qual é na sua opinião a melhor solução olha que interessante o sujeito está pronto para ir na minha sala bater para me incomodar aí ele disse bom lá ele vai me fazer quatro perguntas ele vai me perguntar qual é o problema quais são as causas do problema quais são as possíveis soluções e na minha opinião qual a melhor qual é o problema ele vai definir o problema definido 50% resolvido ele vai ver quais são as causas vai conversar com os colegas ele vai identificar as causas ele vai ver quais são as possíveis soluções ele vai ligar para um consultor e perguntar o que ele acha e finalmente ele vai decidir na opinião dele qual é a melhor solução sabe qual a conclusão que vai chegar não precisa lá no bair eu mesmo resolvi então passou de vir gente me incomodar durante o dia porque eles aprenderam a fazer isso leva isso aí de presente que isso aí em qualquer arrancar o que você tem de conhecimento na vida se eu estou na minha profissão e surge um problema como é que eu sei se eu estou vendo isso aqui ou se eu já estou vendo o todo muito simples eu tenho que fazer a seguinte pergunta qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte com isso aí com essa simples pergunta que eu estou entregando para e quando você aprende o pensamento sistêmico você se torna mais hábil para viver as surpresas da vida uma águia capaz de ver um peixe abaixo da superfície da água a 500 metros de altura e ela vai lá e pega o peixe isso aqui é uma coruja a águia é muito boa durante o dia mas ela não enxerga nada durante a noite a coruja por outro lado ela não enxerga nada durante a noite mas ela tem uma visão noturna das melhores o que você acha que é melhor você tem uma visão de águia ou você tem uma visão de coruja eu diria o seguinte se o problema é diurno eu quero ter visão de águia se o problema é noturno eu quero ter visão de coruja depende do contexto do processo muitas eu vou ser capaz de resolver o problema muitas vezes eu tenho que ter a humildade para delegá-lo aí que vem a interdisciplinar ou melhor dizendo a transdisciplinar que é um nível acima da interdisciplinar quando eu junto um grupo de pessoas que contribuem de forma diferente uns vendo mais durante o dia outros vendo mais de noite durante a noite eu estou conversando metaforicamente e resolvo o problema era uma vez o escritor que vivia a beira mar ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e a tarde e a noite ele escrevia o amanhã caminhando na praia ele avistou um jovem que dançava na areia aquilo despertou a curiosidade dele ele se aproximou e perguntou pro jovem o que você está fazendo jovem está dançando ele falou não eu estou jogando estrelas do mar de volta ao oceano a maré está abaixo o sol está quente e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia eu estou jogando-as de volta ao oceano o escritor olhou pro jovem e disse será que você não entende jovem existe centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia existe centenas de milhares de estrelas do mar na areia você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total o jovem foi lá pegou uma estrela do mar jogou no oceano olhou pro escritor e disse pra essa eu fiz diferença o escritor foi pra casa naquela tarde ele não conseguiu escrever naquela noite ele não conseguiu dormir na manhã seguinte ele se juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrela do mar de volta ao oceano eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa vai ter em você mas eu vou dizer uma coisa se fizer a diferença pra um de vocês eu já me dou por satisfeito ae 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 Legenda Adriana Zanotto